Fui viajar pra Nova York, eu fui provar algumas coisas num pod, pra gravar o pod, alguns colar meu que eu comprei, umas joias e tudo. Quando eu fui olhar, tava tudo com ele, Nova York, umas roupas novas, nem gosto de macho, nem usei. Mas eu não faço questão de jeito nenhum, sabia? Eu nunca fiz questão. Gosto de ter, mas não faço questão. Ele sabe disso. Agora pronto, olha, o óculos não vejo mais nenhum, cara. Vou ver no rosto dele. Ah, não, preto, esse óculos é o mesmo, esse óculos é meu. Me deu o óculos, viu? Seu presente de aniversário tá tão caro, tu nem imagina, viu? Sabe quando faço questão nenhum. Ó, tu só quer presente caro do aniversário, viu? Vamos quicar, vamos quicar, vamos quicar, vamos quicar. Deixa eu passar esse que quer. Tá, vai lá, bicho, vou beijar o rosto, disse que quer. Ó, Chimple, tá cheiroso. Agora posso ter fome. Ó, deixa eu mostrar o que aqui tem na gaveta dele, tem pele bonita. Ele fica escondendo os pés e vomita, que é pra bem lidar pro povo. Quando vai, qual é a minha pedinha de energia? Tá, quero nada. Posso jogar na cabeça de alguém que você não gosta? Olha que energia boa. Porque é minha gaveta do segredo. Você tá aqui, não pode sair sem minha atualização. Ah, pois, essa é a gaveta do segredo. Vai ficar sem o óculos. Vai, né? Que tava sem ela, sem o óculos vai ficar sem a gavetinha do segredo. Nossa senhora tá protegendo. O bicho é bom de lábio, que aqui não tem pra ninguém não, viu? Rapaz, vai namorar, né? Hã? Vai namorar, não? Não vou. Ah, não. Demorando tá no domingo. Feito, eu vou só fazer isso quem quer. Tá, vai pra lá, bicho. Rapaz, já tá aqui com a pele bonita. Pronto, aí comprei dois óculos, um meio e um seco. Piu, mas eu gostei tanto desse, hein? Eu deixo você usar quando eu não quiser. Mas é meu, macho, que deixa eu usar. Você é besta. Ele é assim, ó. Ele tá levando tudo que é meu agora.